Pessoal, bom dia, tudo bom? Chamando um carro aqui pelo aplicativo 20 Buscar, já encontrou Em um minuto, o nosso grandioso Emilton Cirilo estará aqui para nos buscar Então é isso aí pessoal Você que precisa de aplicativo de mobilidade urbana, precisa de um carro aí, é só chamar o 20 Buscar Que ele vai te atender, vamos ver quanto tempo ele vai demorar para chegar Pessoal, bom dia para vocês aí, que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Estamos aqui na luta, na correria, um minuto, vamos ver o que ele falou Bom dia Itamar, me aguarde que minutos chegarei aí, ok? Tá vendo só pessoal, como é que o motorista ele se comunica com o passageiro, né? Ele disse que está a caminho, né? Que é para aguardar que ele está a caminho Então é sempre confirma com o motorista ele está vindo O motorista sempre confirma com o passageiro se está indo Com isso reduz aí em, praticamente aí, de 85% a 90% a chance de ter um cancelamento Tá? Lembrando que o aplicativo 20 Buscar está há 5 anos no mercado, tá? Nós não somos aventureiros, não estamos aqui para testar, fazer teste, não Nós estamos há 5 anos no mercado, temos corrida, temos motoristas, tá? Então, você aí que às vezes está perdendo o seu tempo aí com o aplicativo que não toca É melhor você vir para o 20 Buscar, tá bom? Aqui nós somos honestos, transparentes Aqui nós não enganamos o motorista E fazemos de tudo aí para o motorista ter um bom rendimento Fazemos de tudo para o passageiro ficar satisfeito, tá bom pessoal? Então é isso aí O carro dele é um Kwid prata Ele já está chegando aí, um Kwid prata, aí chegou Fala, seu Milton Tudo bem, o senhor? É a segunda corrida que eu faço com o 20 Buscar É? A primeira foi a Sara, e ela me salvou Ah, então Ela me salvou É mesmo? Como é que está o senhor? Tudo bom? Então tá bom, Deus abençoe o dia do senhor aí Posso falar, Antônio? Com você eu não estou pronto Ótimo Tá ótimo, mas então tá chique Eu amo isso aqui É, né? Amo isso aqui É bom demais Estou assistindo me oferecendo para ser farmacêutico É mesmo? Para dar uma forma Salário 7.200 e coisa Eu falei assim, não Não quero Eu também não Você vai falar assim, 10 mil? Não, não vou E você é farmacêutico formado, né? Eu vou Eu não quero Não quero Você gosta dessa profissão? Amei isso aqui Nunca pensei que ia gostar tanto de uma coisa Sabe por quê? É Eu estou fazendo para mim Tá certo A primeira vez na vida Eu sempre trabalhei para todo mundo Aham Eu sempre fui burro de carga dos outros Sei Não para eu não fazer porque eu não queria, entendeu? Não, nada disso Aham Mas eu fiz a vida de todo mundo Olha só Eu deixei pai e mãe bem Quando eu entrei tinha uma drogaria virou 8 Eu lembro, eu acompanhei a sua trajetória toda Eu cresci e fiz tudo Aham De repente, meu filho Nós veio a Aqueles boom das drogarias Que a da mãe Que vendia assim Meridia 1,99 Isso Aí eu larguei mão Aí eu falei Nessa hora também eu falei Quer saber? Eu vou largar mão de farmácia Não, não quero mais não Sabe o que eu acho? É escravo É Escravocrata Verdade Você não acredita Chegou, por exemplo, sábado agora Eu tinha trabalhado muito na sexta Eu vou dormir até mais tarde Eu dormi Aham E eu fiz o meu horário, sabe? Isso, isso é bom Eu E eu estou feliz Você trocou de carro, né? Nossa Troquei porque eu queria um carro melhor E você só roda no 20 buscar? Só Beleza Não adianta para o outro que não dá certo Tá certo Mas não dá mesmo, coitamar Ou você faz uma coisa direito Ou você não faz Verdade Isso na minha vida eu aprendi Não adianta você fazer duas coisas Aí você pega uma daqui De repente aparece outra Nem que você tiver outro celular O meu cérebro não dá conta É, né? Não, não quero Tá certo E aí você faz a coisa mal feita Você tem que cancelar os outros Não Estou fora É isso aí E nesse aqui, meu filho Está tranquilo Dá para se virar, né? Dá muito Eu sabia Eu falei assim Ô, Sara Faz favor para mim É Fala para mim Como é que eu sinto que eu tenho no aplicativo Vai aqui Gacinho Ela já mandou para mim Olha essas duas meninas tuas Elas são É igual você Faz com prazer Entendeu? Não, mas elas são boas Faz com gosto Elas têm amor o que elas fazem É a sua Então me colhe Então Ela vai assim Você conseguiu ver aí? Já Então beleza Deus abençoe o seu dia, meu amigo Tudo de bom Obrigado, hein Obrigado aí Falou, tchau Fica com Deus É isso aí, pessoal Chegamos para trabalhar Vira aí o depoimento Vocês viram aí como é que funciona O que é ouvinte buscar É isso A pessoa trabalha feliz Bom dia, tudo bom? Beleza? Ai, meu Deus do céu Correria danada Foi bem Mas Tem uns detalhes que depois eu vou te contar E aí, Andrezinho Tá ligando já cedo Perda de pau Beleza? Fazendo um vídeo aqui, ó Acabei de pegar o depoimento do De quem? Do Milton Cirilo Ah, tá Falando do aplicativo Vim com ele Coincidência Tudo é coincidência Coincidência não, é Deus É isso aí, pessoal Bom dia Tudo de bom para vocês aí